Cinco Horas da Serra Cinco Horas da Serra Cinco Horas da Serra Temos uma variedade de orquídeas de quase 200 espécies de orquídeas e bromélias também. Naquela ponta da serra nós temos ali um vale, onde é mais ou menos 60 metros de altura em cima da serra. E dentro desse vale também temos algumas plantas exóticas, das quais nós também temos bastante, uma variedade grande de bromélias também. O que é o seu nome? O arro. O arro. Olá. Quantos anos vocês têm? Nove. Oito. Nove. Comar, comar. A cadeira daqui era só pular corda. Pular corda e cantar roda. Ainda não sei se eu lembro de uma roda que a gente cantava. E passar anelinho. Você sentava aquele grupo igual tá os seis aqui, aí ia passar anelinho, ó. Passava anelinho na mão de todo mundo, aí deixava na mão de um. E com a palma tora. Aquele que dissesse assim, ó, o anelinho tá na mão de... De Gisele. Se tivesse na mão de Gisele, tudo bem, eu não ganhava um bolo não. Mas se não tivesse... Palma tora. E a anelinho, isso aí, era só essas brincadeiras que tinha aqui. Pular corda, jogar peteca. Vocês sabem o que é peteca? Então, bola nesse tempo não podia nem ver. Era só a peteca, a corda e essa brincadeira que eu disse pra vocês de cantar roda. Cantava muito a roda. Aquele grupo, entrava meninas e meninos, todo mundo cantando. E era muito bonito. Olha a minha situação, gente. Olha isso que tá até bem de mim. Cinco Horá era um lugar considerado desenvolvido. Com mercados, lojas de tecidos e tudo que procuravam para comprar, achavam. As pessoas que moravam em Barra de Estiva, vinham fazer a feira aqui. Hoje em dia, é o contrário. Aqui tem feira? Tem não, bem. O mercado municipal Bela Vista do Cinco Horá foi feito pelo prefeito Alcebia Descoelho. Com intermédio de Zezé Caires, que na época era vereador. No ano de 1946, o mercado foi construído. Hoje em dia, o mercado não funciona mais. Vende, né, meu bem. Lá tem um monte de livros abandonados, cheios de cocô, de xixi. E quantas vezes existia a feira aqui, eu nem existia ainda. Estava lá nos calcanhais da minha mãe. Algumas pessoas querem demolir, mas outras não, para preservar a história do local. Aqui tinha feira. Aqui tinha feira. Aqui tinha... Vinha muitos trofeiros. Tinha loja. Tinha farmácia. Aqui era muito bom. Quando chegava o tempo de Natal, que ia ser o primeiro de janeiro. Então, eu já tinha muitos reis. Eu já ficava ansioso para chegar à festa do reis, para que ele saia cantando reis. E era muito bom aqui. Só posso dizer para vocês, assim, que aqui era muito bom. Não tinha confusão. Não tinha briga. Não precisava ter policial. Não precisava policial. Dos perigos desta vida, intercedei a Deus por nós. Eu só lembro que tinha um coro que nós subia para assistir a missa. E quando estourou a igreja, disse que achou uma telha com 400 anos. Agora a gente nem sabe onde foi para essa telha, né? Quem sabe não foi para o salado ou para o museu. A Maria, aquela igreja... Aquela igreja destruiu, acabou se encontrar. Sabia? Mudou para cá. Olha só. Veram coisas ruins aqui dentro. Na Maria de Bar de Chuva. Era em Nova Iboela. Uma Maria de Bar de Chuva. Vinha tirar as pregas. E vinha... E era bonito. Era lindo. Disse o falecido Zezé Caires. O padre chamado Folha queria comprar as ambas da antiga igreja católica. Que tinha ouro, diamante, cristais e prata. Mas Zezé, que tomava conta da igreja com sua esposa já falecida, Adélia Guiá, não quiseram vender ou dar as imagens do altar. Então, com o passar do tempo, o padre Folha esfumilou o Sincorá. Por isso, até hoje, Sincorá não evoluiu. No ano que o prefeito Bainho colocou a luz aqui, na noite que eles terminaram de instalar todas as lâmpadas dos postes, roubaram todas as imagens de ouro, diamante e cristais preciosos da igreja. Foi um grande susto para a comunidade sincoraense. Depois de alguns dias, os filhos homens de Damião Rocha Caires foram à Barra da Estiva visitar alguns amigos. A ponte estava quebrada e o rio Sincorá estava cheio. Então, eles foram de cavalo. Na volta, eles encontraram boiando o rio a imagem de São Benedito. Os bandidos arrancaram cristais dos olhos, roubaram o bebê diamante que ficava no colo de São Benedito e o ouro que estava na cabeça dele. A igreja foi demolida no ano de 2000 pelo prefeito Dodinha. A comunidade fez outra igreja no centro de Sincorá da Serra, que funciona até hoje. Trabalhoso é inchada, machado. E mexer com o movimento de roça, o meu trabalho sempre foi esse, lavrador. E como era o trabalho aqui? O trabalho aqui de toda a vida foi a roça. Era café, mandioca, arroz, feijão. Algumas pessoas plantavam milho, outras não. Mas aqui o trabalho era esse. Trabalhava muito? Trabalhava muito. E na fazenda do seu milto, era a cachaça. Cana. Cachaça. A pessoa trabalhava o dia e a noite ia dançar nessa situação que eu estou dizendo para vocês. Com o cavaquinho, a viola, o violão, desculpa. O violão e o pandeiro. E era muito bom aqui. Às vezes, a festa começava até antes do dia. Quando começava as novenas, já começava o pessoal a dançar. Na casa de um velho chamado Siliro. Vinha os padres, às vezes vinha até três padres. Eles ficavam... O pôs deles ficaram na casa de seu Zezé. Era lá que era recebido eles. E era uma festa muito boa. E era uma festa muito boa. E era uma festa muito boa. O amor, vou te deixar. Mas não vou chorar. Vai doer em mim Sempre que eu lembrar Todos os momentos que eu tive com você Ficaram pra sempre dentro do meu coração Sei que não vai ser tão fácil assim Te esquecer Eu posso até chorar, mas com você choro Mas não, eu não vou mais chorar Eu não vou mais chorar Sofro até te esquecer Mas eu não vou chorar Eu não vou mais chorar Você só me fez sofrer Você só me fez sofrer Você só me fez sofrer Eu não vou mais chorar Eu não vou mais chorar